Olá, Helper! Professor Denis da área, dando continuidade no nosso assunto de integrais. Tá bom? Agora a gente vai ver as primitivas. Professor, o que são primitivas? Não tô entendendo nada dessa bagaça. Primitivas! Nada mais é do que as integrais diretamente da tabela. Vocês vão ver mais pra frente que algumas integrais eu não consigo resolver somente com a tabela. Vou ter que usar algum mecanismo pra poder resolver a integral. Tá bom? Então, enquanto a gente não vai utilizar esses mecanismos, a gente resolve somente as primitivas, que é só consultar a tabela. Tá bom? Então eu vou colocar os exercícios agora de primitiva, tá? E vocês vão ver que é muito simples, é muito tranquilo, que basta eu consultar a tabelinha. Então, ó, integral de x ao cubo de x. O que eu vou fazer na hora de eu resolver essa integral? Eu vou consultar a minha tabela. Então se você não tem uma tabela aí, você clica no link aqui embaixo e faz download da tabela completa que eu vou estar fornecendo pra vocês. Então eu venho aqui e consulto a tabela. Esse camarada se parece com qual aqui? Ele se parece com o primeiro, né? x elevado a alguma coisa. Qual é a integral de x elevado a alguma coisa? Ah, a integral de x elevado a alguma coisa é x elevado a alguma coisa mais 1. Que coisa é essa? 3. 3 mais 1 sobre o próprio 3 mais 1, né? Aqui em cima não é a mesma coisa de baixo? Aqui não é n mais 1? Aqui também é n mais 1. Então vai ser o próprio número. Isso vai dar x à quarta sobre 4. Só que essa integral é uma integral indefinida. Que ela não tem os limites de integração. Ela não tem o valor aqui e o valor aqui. Então eu tenho que colocar uma c. Professor, é opcional? Não! Não é opcional. É obrigatório. Se você não colocar isso, seu professor pode zerar a sua questão. Tá bom? Então, beleza. Fiz essa integral. Tá resolvido. É isso aqui. Tá resolvido. Acabou. Vou pra próxima. Integral de 4, opa, de 5 x à quarta de x. Oh, legal! 5 x à quarta de x. O que é que eu vou fazer? Quando eu tenho um número multiplicando, tem uma função. Eu tenho aqui um número 5 vezes x à quarta. Sabe o que eu faço com esse 5? Nada, 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 nada. Você não vai fazer nada, nada, nada. Você vai deixar o 5 lá, quieto, parado, do jeitinho que ele tá lá. Tá bom? Então, você vai deixar assim, ó, 5. Qual a integral de x à quarta? x à quarta se parece com um desses. Eu olho aqui na tabela se parece com o primeiro. Então, eu vou pegar e utilizar aquele camarada que tá na tabela. é x à n mais 1, 4 mais 1, 5, sobre o próprio 5. Posso cortar esse 5 por esse 5? Pode. 5 dividido por 5 é 1. Isso vai dar x à quinta. Esqueci de colocar em azul. x à quinta mais c. Ok? Observe que eu não fiz nada com 5 porque ele é uma constante que está multiplicando. Isso é tão verdade, tão verdade, que a gente, inclusive, escreve assim, ó. Eu poderia ter escrito isso assim, ó. No segundo passo, ó. Daqui pra cá. Eu poderia ter escrito assim. Isso é igual a 5 integral de x à quarta dx. A gente costuma dizer que a gente puxou 5 para fora. Eu puxei minha constante para fora. Tá bom? Você pode fazer isso. Você pode puxar a constante para fora. Tá ok? Beleza. Então, quando tá multiplicando, eu não faço nada. E o que acontece quando eu tenho um valor sendo dividido? Por exemplo, seno... Melhor. Cosseno de x sobre pi dx. Quero calcular essa integral. Ok? Ok. Qual a integral de cosseno de x sobre pi? O que eu vou fazer com esse pi? Nada. Absolutamente nada. Você vai manter o pi porque ele é uma constante que está sendo dividido. Ok? Então, você não faz nada com pi. Integral de cosseno. Olha na tabela. Integral de cosseno é menos seno. Menos seno de x. Mais c. Ok? Beleza. Belezinha. Então, quando eu tenho uma constante multiplicando ou uma constante sendo dividida, eu não faço nada. Ok? Eu mantenho aquilo assim como nas derivadas. Tá bom? Então, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações para você ser informado dos próximos vídeos. E compartilhar esse vídeo com seus colegas. Até mais. Com muito mais cálculo. Tchau. 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 Obrigado.